Fiat lança novo Fiorino com motor 1.4 flex por R$ 38.540. Furgão tem design, interior e plataforma baseados no novo Uno. O Fiat Fiorino 2014 passou por uma mudança radical. O furgão chega à terceira geração com visual completamente renovado e chega às concessionárias pelo preço de R$ 38.540, apenas R$ 500 a mais que a versão anterior. Completamente novo, o Fiorino agora traz motor 1.4 flex e novos equipamentos. Com as novas exigências na legislação brasileira, freios ABS e duplo airbag deverão estar em todos os carros a partir de 2014. Por isso, o modelo teve que abandonar a antiga plataforma do Mille e agora adota a plataforma do novo Uno com quatro opções de cores. Com a nova plataforma modular, o furgão da Fiat cresceu em tamanho, ficando 200mm mais comprido, 21mm mais largo, 27mm mais alto e com um entre-eixos 140mm maior. Sua capacidade de carga foi ampliada em 30kg, passando a transportar até 650kg de carga. A suspensão traseira também é completamente nova, com concepção e arquitetura derivadas da picape-estrada. O nosso Fiorino nasce da parte importante, que é o novo Uno, como a parte dianteira, mas a grande inovação desse modelo é a parte que está atrás. Para fazer atrás não foi só desenhar simplesmente a parte do baú, mas fizemos também uma forma de como recordar a parte do habitáculo com essa parte que é muito grande. Líder do segmento por 23 anos consecutivos, o Fiorino 2014 traz também um novo defletor aerodinâmico em aço, que tem a função de melhorar o fluxo de ar e diminuir o consumo de combustível. Os espelhos retrovisores externos ficaram maiores, as lanternas traseiras também estão maiores e mais funcionais e o novo para-choque traseiro mais resistente. O novo Fiorino vem de série com forração integral do assoalho de vão de carga, recobrimentos laterais parciais de plástico, bate-carga reforçado, luz do vão de carga com três posições de funcionamento e ganchos para fixação de carga. O baú de carga do novo Fiorino comporta agora maior carga e traz muitas modificações. O D. Maria vai falar para a gente, tem aquela chapa de aço que separa a carga do motorista, tem ganchos de fixação, tem muita novidade e as portas também, explica para a gente. Agora, a parede divisória nós projetamos em aço por dois motivos principais. Um, para isolar mais o ruído da parte do baú com a parte do passejeiro e o driver. E também porque é uma proteção a mais, porque se você carrega merce em condições extremas de freada, você vai na frente, a parede em aço vai proteger mais. É uma condição de segurança, diria, mais que de ruído. O resto, nós praticamente é um carro que também cuidamos muito da parte do baú. Porque o baú deve ter as condições de facilitar a vida do cliente que utiliza para o seu trabalho cotidiano. E nós trabalhamos, seja na parte da altura, onde ele carrega merce, abaixando de 150 mm cerca a altura, isso não comporta uma postura muito crítica no momento da carga e descarga. E depois trabalhamos nas portas. Nossas portas não abrem só a 90 graus, como são nessa configuração atual, mas basta uma simples pressão em esse botão e eu abro a 180 graus. Outro destaque são as portas do compartimento de carga, que agora são assimétricas, com abertura de 90 graus e 180 graus em dois estágios. Opcionalmente, as portas traseiras podem vir com vidros. Gente, o novo Fiorino traz novas portas no baú, são assimétricas e o sistema de abertura e fechamento é muito simples. Eu vou pedir para o Demaria fazer a demonstração. Vamos inverter, Demaria? Faz a demonstração para ver como que é simples para quem está no dia a dia. Vai, vai, mostra. Essa é a primeira etapa, abertura 90 graus. Normal, 90 graus. Depois eu quero carregar uma merce que está muito próxima ao carro. Se tiver necessidade de uma abertura maior, o carro pode ir, pressiona o botão, super leve, olha gente, levinho, super simples e aí a abertura de 180 graus. Das duas portas. Das duas portas. Super fácil. O console central traz porta-copos e no teto da cabine há um console porta-objetos com luz para iluminação do interior. Os bancos são mais confortáveis, sendo que o banco do motorista pode vir equipado com regulagem de altura como opcional. O volante com regulagem de altura e o apoia-pé para o motorista também são opcionais. O interior do novo Fiorino é idêntico ao do novo Uno. Só muda, Ademaria, os bancos que são novos, mais resistentes? Sim, o interno é praticamente o novo Uno. Nós não mudamos praticamente nada, porque é um veículo muito funcional. Nós achamos correto deixar toda a parte que já estava desenvolvida. Mas mudamos a parte do tecido dos bancos, porque achávamos que o tecido merece um cor diferente, porque acima o veículo não dá aquela parvença de utilizo, porque é o cor escuro. Gente, estou eu aqui ao volante do novo Fiorino, no trânsito de São Paulo, que agora deu uma aliviada, agora está dando para sentir, para conhecer bem o carro. O novo Fiorino, que sai com o motor 1.4 Fire Evo, Flex. Esse motor no Fiorino recebeu nota A de consumo de combustível, hein, gente? Aferido pelo Inmetro. Essa é a primeira sensação a bordo do carro. E é muito parecida com o estar dirigindo realmente o novo Uno. O Fiorino tem muita coisa, herdou muita coisa do novo Uno. Não é a mesma plataforma, o design tem muita coisa, a dianteira é praticamente idêntica do novo Uno. O interior é igualzinho ao do Uno. De acordo com a Fiat, a única coisa que mudou realmente são os bancos, que tem um tecido especial reforçado para aguentar o batente de quem trabalha, passa o dia inteiro dirigindo o novo Fiorino, transportando carga pelas cidades do Brasil. Essa é a primeira impressão, mas realmente é. Apesar das mudanças, algumas mudanças que a engenharia fez, o escalonamento da marcha, por exemplo, foi modificado, mas apesar disso, a sensação de condução, de dirigibilidade, é muito semelhante à do novo Uno. Claro que o furgão, o baú do Fiorino está vazio, a gente está trafegando com ele descarregado, não tem carga. A sensação de dirigir ele carregado, cheio de carga, deve ser outra. A sensação, com certeza, é completamente diferente. A gente está avaliando ele descarregado e eu posso afirmar que apesar de uma modificação ou outra que a engenharia tenha feito, é a mesma coisa de estar realmente dirigindo o novo Uno. O motor 1.4 Evo Flex tem excelente torque em baixa rotação e baixo consumo de combustível. Agora ele desenvolve potência de 85 cavalos na gasolina e 88 no etanol. Serão oferecidos três pacotes de equipamentos. O mais caro custa R$ 4.500 e traz ar-condicionado, vidros elétricos, computador de bordo e direção hidráulica, entre outros itens. Também são oficionais o sensor de estacionamento, faróis de neblina, rádio USB MP3, travas elétricas e terceira luz de freio. Transcrição e Legendas Pedro Negri